Olá, TV Shopping Gourmet de novo com você, fazendo sempre coisas gostosas, receitas maravilhosas, ao lado da minha querida chefe, Denise Amantime. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Como é que passou a semana? Bem, muito bem. Hoje nós vamos fazer um pão que é uma criação da Denise. É um pão com parma, gorgonzola, banana e alho poró. Olha isso, tem jeito de ficar ruim negócio desse? Não tem, né? Não tem jeito. Os ingredientes todos que nós vamos mostrar, comprados no Super Bom, tá? Três lojas em Bauru, São Geraldo, Araruna, peraí que eu vou mostrar, negão. E agora a loja nova. Nunca megas. Nunca megas. Isso aqui é água. Vamos lá. Manteiga, sempre manteiga, esquece margarina que não vira. Açúcar. Esse é o fermento biológico, tá? Gorgonzola, alho poró. Essa é a farinha pra sovar o pão. Um ovo inteiro, uma gema. Banana, Denise adora uma banana na comida. Nunca vi. Isso é coisa de raça. É a sua origem, sua raça. É? É. Qual que é a minha origem? Eu sei que você tem um pezinho lá no Nordeste, não tem? Não. Não? Presunto de parva. Aqui é a farinha que vai, né? Pra massa e o leite. Água e leite, os dois têm que ser mórmons, tá bom? Não entra em pânico. A receita que você encontra... Eu tô salivando aqui, já nem bem começou a receita. Eu já tô no site www.redetvshop.com. Ou então no site da Denise. No diamantini.com.br, Facebook, Instagram, onde você quiser. Massa, barulho, massa. Vamos falar os novos horários do programa? Às 11h30 da manhã e às 18h30. Às 18h30, às 18h30 da tarde, tá bom? Pra ficar melhor pra você assistir, né? A gente sempre pensa em você, né? Vamos lá então, mão na massa? Vamos lá. O que você vai fazer primeiro? Eu vou fazer um método de fermentação aqui para o pão, que nós chamamos de método indireto, tá? Eu não vou misturar todos os ingredientes, vou fazer uma esponja. Por que você não vai misturar direto, Denise? Porque essa maneira, esse método esponja, deixa o pão mais saboroso, mais cheiroso, mais agradável de comer. Então, mas o que você vai fazer diferente do que você faria? Esse fermento aqui, ele é uma levedura, ele tá vivo, né? Ele tá adormecido, porque ele tá na geladeira, 5 graus. Eu coloquei o açúcar... Que é quente? Ele vai acordar essa levedura, tá? Então ele vai derreter só com açúcar. Depois que eu derreter com açúcar, eu vou colocar a água morna e vou alimentar pra que ele cresça. Porque se eu só acordar esse fermento e não alimentar, ele vai morrer e o seu pão não vai crescer. Parece que você tá falando com um animalzinho. Você tá falando de um bichinho. E é mesmo, né? Mas é um bichinho. Bom, aí eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui nessa mistura, como vocês vão ver. E assim também vai garantir que você não perca todos os ingredientes da sua receita. Porque se essa misturinha não crescer, é porque o fermento não tá bom. Abandona e faça outro fermento. Corre lá e compra outro fermento. Mas se você comprar o fermento lá no Super Bom, você não vai correr esse risco. Lógico, você acha. Imagina. Olha lá, olha negão como é que já tá. Dá uma olhada, ó. É impressionante, né? Tá, então o açúcar acordou a levedura. Olha que legal. Tá. Olha, Paulinho, veja você, Paulinho, ó. O bichinho desmaiou, olha lá. Agora eu vou colocar a água morna. Não posso colocar água quente. Porque se a água estiver quente, eu vou matar o bichinho antes dele crescer. Ele vai deixar ele morrer no forno. Tá, misturei a água. E agora eu vou colocar o alimento. Vou colocar... A farinha. Um pouco de farinha. Daquela farinha que já tá separada pra receita mesmo. Não precisa nem mexer muito, tá? Essa é a base da massa. O que vai fazer a massa crescer, né, Dê? Quer que eu te ajude aqui? Aqui eu vou fechar com filme plástico. Por que eu vou fechar com filme plástico? O que vai acontecer aqui? Essa levedura, ela vai produzir álcool. E vai... Produzir o quê? Álcool. 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 É a mesma levedura usada pra cerveja, tá? Esse álcool que ela vai produzir aqui, vai ajudar na formação... Formar o gás carbônico. Isso daqui vai ajudar o seu pão a ficar mais gostoso, mais macio, mais elástico. Mais aerado. 15 minutos que nós vamos deixar aqui. Ah, eu tenho um prontinho ali, Tânia. Pega pra gente, que já tá 15 minutos. Nós que vamos pra lá. Vamos misturar aqui a massa antes de sovar? Quer misturar aqui? Vamos misturar aqui, acho melhor. Então vamos lá. Aqui eu deixo... 15 minutos. Olha aqui. O que que aconteceu com ele? Olha aqui. Ele cresceu já. Ele cresceu. Tá? Se ele não ficar com essa consistência, joga fora e faz outro fermento. É porque o fermento não tava legal, né? Aqui eu vou misturar, sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Um ovo inteiro. Vai caber aí, meu amor? Vou misturar. Vou misturar o leite, que já está morno. E essa é a parte líquida da minha receita. Vou misturar tudo. Olha que coisa mais linda que fica isso, ó. O ovo que... O ovo tem como errar, gente. A gema é pra fazer, pra pincelar? É o egg wash. O egg wash. Sabe o que que é egg wash? É ovo misturado com água que a gente usa pra pincelar. Não usa o ovo sozinho pra não queimar, porque queima, né, Dê? Por que que você não usa o ovo sozinho? É, porque ele queima, ele queima. Ele vai ficar muito marromzão, né? Então eu misturo com a água. É uma técnica usada nos Estados Unidos, na Europa inteira. Que a gente chama de egg wash. Egg wash, porque a gente é muito chique. Ovo lavado. Bom, eu vou colocar aqui a minha farinha. Que são... Aqui eu tenho cinco xícaras de farinha. E já tirei aquela farinha pra alimentar o meu fermento. Vou misturar aqui. Agora começa a parte gostosa de todo o processo. Literalmente por a mão na massa? Vou misturar um pouquinho com o garfo. E vamos lá agora misturar. O que que você quer? Fala o que que você quer. Vamos lá misturar na bancada? Vamos. Você pega essa farinha e a manteiga. Farinha e manteiga? Vamos lá. Vamos lá, legal? Vamos lá. A manteiga você vai por aí. E a farinha você vai usar pra sovar. Ainda não. Denise, esse é um pão pra fazer um belo lanche da tarde, né? Sim. E é uma massa que você pode colocar o recheio que você quiser. Pode colocar linguiça, pode colocar presunto e queijo e tomate. Essa massa, ela é muito boa. Fica macia. Nossa, que cheiro maravilhoso. Por enquanto eu só tô agregando. Ainda não comecei a sovar. O perfume tá uma delícia. Essa é a diferença desse método de fermentação que a gente faz. Que a gente chama de método esponja. Vamos lá. Esse pão precisa sovar muito. Mas já faz uma academia aqui, tá vendo? Ó. Já faz uma academiazinha aqui, ó. Quando eu faço pão em casa, eu peço pro meu filho fazer isso pra mim. O ideal é que você sobe no mínimo 10 minutos. É? Por quê? Porque 10 minutos é o número da sorte. Não. Nem 9, nem 11. É 10. Se você sovar uns 10 minutos, a massa vai atingir uma temperatura ideal, que é de 28 graus. Que é a temperatura das mãos. Não. Só desse movimento, dessa mecânica que você faz com a massa, ela vai atingir a temperatura certa. Pra desenvolver o glúten. Pro seu pão ficar gostoso. Não ficar com cheiro de fermento, com gosto de fermento. Bom, só vamos 10 minutos. Tá. Eu aprendi isso quando eu fiz um curso de pão internacional. Na Argentina. Compadeiro alemão. Ai, meu Deus do céu. Você, se você colocar a manteiga na massa, ela não vai fazer, não vai ter o efeito que você quer. Não vai dar brilho, não vai dar elasticidade, nem sabor. O ideal é que você coloque a manteiga na bancada, onde você tá trabalhando, e comece a sovar a massa em cima da manteiga. Essa massa, ela vai desandar, e depois ela vai voltar... Você tá brincando. A ficar normal. Olha só. Gente do céu. Vai virar uma meleca. Viu? Mas que delícia, né? Botar a mão na massa. Faz toda a diferença. Delícia. Essa manteiga colocada no final. Ó, a massa já tá começando a ficar mais molinha, ó. Já ficou, já desandou, tá abrindo, tá separando. Presta bem atenção nisso, ó. Ai, você vai achar que vai virar errado, mas não vai. Vai ficar com gosto de manteiga, massa. E aí, como é que você vai fazer pra ela voltar? Ela não volta, ela vai ficar molinha? Não, ela vai voltar agora. Ela desanda e volta? É, porque a manteiga, ela vai agregar na massa. Tá. Olha, já tá voltando a ficar aquela massa. Olha aí. Que parado. E tá mais mole. Olha, é muito importante você prestar atenção na consistência que ela tem que ter, né, Denise? Essa massa, como eu gosto de passar, né, pro pessoal que tá em casa assistindo a gente, que é complicar pra quê? Sempre. Então, essa massa vai dar certo se você sovar 5 minutos ou 10 minutos. Tá. A diferença é o produto final. Aí vai, do seu tempo e da vontade, o tanto que você quer agradar a sua família e seus familiares. Vai descansar essa massa? Vai descansar uma hora. Numa tigela untada de óleo. Que eu deixei, vou pegar a tigela. Ó, enquanto isso, vamos falando aqui, ó. 11h30 da manhã, 6h30 da tarde, é o horário novo do nosso querido TV Shopping Gourmet, tá? Receita no site www.redetvshop.com e também no site da Denise. Olha aqui, eu untei com óleo e vou deixar a massa crescendo aqui. Uma hora? Uma hora. Tem que fechar? Eu coloco um pano. Você coloca um pano? Tá. Quer fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalinho? A gente faz o intervalo, depois volta finalizando a receita. Tem os recheios que a gente tem que colocar. Não sai daí, é um minutinho só. Tchau. Tchau. Tchau.